Tinha um cavalo no telhado, um cavalo caramelo, o que fazia ali isolado esse imponente bicho belo? E quem estaria a seu lado antes desse triste flagelo? Ao redor somente água que insistia em não baixar, resistente como águia, quem viria o resgatar? O céu viu sua bravura, ó imponente criatura! Sua imagem ganhou fama pelos meios de comunicação. Seria você, caramelo, símbolo de nossa união? Pois na luta contra as águas, os gaúchos também estão, aguardando bravemente seu retorno até o chão. Embora em sono profundo, num momento crucial, seu resgate se espalhou pelo mundo, mostrando o desfecho final. Pudera você, caramelo, trazer alento emocional a todos que também esperam a misericórdia celestial. E assim, fim da sua dor, que tal você bravo guerreiro, tornar-se fiel companheiro do bravo e valente laçador?